Abertura São Pedro, Beira e Rosões Toledo e Santo António Onde a luz do sol se expande No mais rico património Logo a seguir Norte Grande Norte Pequeno, Santo Amaro Senhora da Luz e Feijão O panorama mais raro Pelo reiar da manhã Terreiros e Ursulina Rebeira do Navi e manadas Exposta numa colina Com hortências rendilhadas Estamos aqui com o pessoal do lado de Angra Não se diz quando é frisia, só se diz que é do lado de Angra Vem fazer uma visita à Andreia? Vim sim senhor! É a primeira vez? Não! Então é por sinal que a Andreia trata-te bem? É, é simpática aqui dos biscoitos O que é que te chama a atenção aqui nos biscoitos? Ao pessoal de Angra ou a redores? Uh, essa magnífica paisagem, essas piscinas naturais Isto é uma coisa... E as pessoas não? E as pessoas, aqui numa nossa simpática A Andreia, a Andreia Que nos trata muito bem Trata muito bem os nossos clientes Costumes a vir no verão aqui aos pessoas? Costumes sim senhor Tomar banho? Nem tanto, mais a acompanhar Mais a acompanhar Hoje vieste aqui acima fazer só uma visita especial à Andreia? Ou tem mais, além da Andreia? Não, eu estou em serviço Ah, vieste em serviço aqui acima? Ok Falando agora mais a sério A gente já vai falar a sério não? Tu estás com este sorriso Os biscoitos, o que é que achas de atrativo Para as pessoas a aparecer aqui? Isto tem tudo uma história por trás, não é? A freguesia em si, a produção do vinho As nossas piscinas naturais Que são as melhores que nós temos cá na ilha Há que ser sinceros E depois também claro Tem a ver com todo um pouco A forma como somos recebidos O que é que o turismo mais adora aqui nos biscoitos? A parte das piscinas também adora Uma das partes? É a natureza do mar? Exatamente E o povo em si também o gatiza? Sim, senhor Há quanto tempo é que trabalhas na parte do turismo? Vai fazer um ano agora em junho É uma boa experiência Ligar com pessoas de outras nacionalidades, com outras culturas? Sim, é sempre uma boa experiência Teremos sempre coisas enriquecedoras A cultura deles, dos sítios de onde vêm Já trabalhava com atendimento ao público antes Mas agora tem um outro ponto de vista Tudo o que é nosso e mostrar o que é nosso E sim, transparecer aquilo que nós temos de bom para eles A nossa cultura é uma cultura que falta explorar muito e divulgar muito Podemos dizer que sim, mas também agora os Açores Desde que entraram nesta forma mais conhecidos, por assim dizer O ponto mais atrativo Acho que está aí para um bom caminho Quer queira, quer não Nós, aqueles que têm canais Também faz uma grande diferença e divulgar Para eles é para estarem aqui Claro, claro É uma chamada É uma chamada da atenção, exatamente Em canais e tudo assim Ou mostrar um pouco daquilo que é nosso Claro que sim Eles costumam falar de certos lugares que já viram ou querem ver Por conhecimento através de algum canal Sim, eles costumam dizer Ouvir falar através das plataformas Que agora hoje em dia a gente vê mais As plataformas digitais E costumam sim, também comparar de outros sítios onde estiveram De onde, como conseguiram chegar aqui aos Açores Isto tudo passa por ter um bom mar Vou falar no ser turista e não só O imigrante também vem cá e o professor também é turista O que é que eles procuram mais? Mar ou mato? Depende, isso vai tudo dependente da pessoa Da personalidade da pessoa Há pessoas que gostam mais da parte sim em volta do mar Há outras pessoas que gostam mais do interior das ilhas Da ilha, nomeadamente ou caminhadas Ou as paisagens nas montanhas E há outros que sim, que vão mais virados Para virem aproveitar as praias que nós temos Todas elas vulcânicas Conhecimento, o conhecimento que vocês têm que ter É um conhecimento vasto Porque como acabaste de dizer Uns gostam mais do mar, outros gostam mais do mar Sim, sim E quando falei na parte da história É porque nós temos muita Mas ela não está desenvolvida Porque ela não está escrita Há uma parte da história nossa Que ela é falada, é verbal E é uma pena de ela não estar mais divulgada Em termos da escrita, da afirmagem Do protagonismo É misturar Porque falta-nos pôr cá fora aquilo que nós temos Há muita coisa que é descomendida E sei por falar daquilo que eu sei Há muito artesanato Que conta a nossa história Sim, é um facto O artesanato não existe muito a ver aqui a adenda O artesanato de museu Peças antigas, peças raríssimas Mas também procuram muito a parte das freguesias E principalmente aqui Procuram muito a ver se há Alguém que tenha museu Mas procuram um museu para ver se há Sim, há pessoas que têm essa parte dessa curiosidade E isso aí é fraco Nós aí somos fracos Um bocadinho Muito fracos Muito fracos Isso agora é... Lá está É tudo a divulgação O que é que falta Uma vez que estás nessa área O que é que... É isso mesmo Falta divulgação Divulgação Por quem? Direito do sonho E dá-me a impressão que as pessoas Há vez já dorme-se muito nas secretarias Que a secretaria da cultura Não, eu sou direto Eu não tenho papas na língua Deviam fazer muito mais Qual que nós fazes Quem quer Quem quer ganhar Tem que trabalhar Portanto, quem quer turismo Tem que mostrar Exatamente Exatamente Querem turismo na terceira Querem desenvolver na terceira Metem mãos ao trabalho Também Metem mãos ao trabalho Que dá trabalho Dá riqueza Dá desenvolvimento Dá conhecimento Dá tudo Dá tudo Em poucas palavras Eu acho que temos... Diz-se muito Exatamente E para bom entende de dor Meia palavra basta Portanto, os biscoitos Como eu estava-te a dizer E fiz-te a pergunta Se este ponto atrativo era A parte do mar Se as coisas eram assim No verão No verão Vocês têm mais trabalho Claro que há mais turismo Há mais pessoas envolvidas O turista Que mais se procura aqui O inglês O francês O alemão Sim Digamos que sim Mas até inclusive Este ano Já se começou a ver De outras zonas Já se começa a ver Uma divulgação Muito maior Dos Açores Dos Açores Eles perguntam Muita coisa Querem saber São curiosos Sim Lá está Além daquilo que nós Acabamos por demonstrar E por dizermos Há outras pessoas Que as pessoas em si Também chegam a fazer perguntas E divulgas E divulgas o tamanho Aqui a Andreia Metes também no pacote A Andreia já faz parte do pacote A Andreia já faz parte do pacote A Andreia já está no pacote Já faz parte do pacote Quer ela queira Quer ela não Já se acaba por realmente Viver com a Andreia É a forma dela ser E sim Realmente O jeito dela Em lidar com as pessoas Em fazer Em expor os seus produtos E cativa muito Olha Eu sei que Palina te falta E a bolidade de falar Uma mensagem para estas pessoas Que estão Que já vieram E que estão lá fora Que se conhecem Que se vêem E as próximas que virem Que vão ver Olha Ana Que teve um canal assim assim Para elas Uma palavra Uma palavra Venham conhecer os Açores Não digo Necessariamente Só uma ilha Todas elas são bonitas A sua A sua própria A sua própria imagem A sua própria beleza E quem vem aos Açores Definitivamente Que é muito bem recebido E temos Uma vasta beleza natural Para apresentar Olha Muito obrigado Adoreço Até uma próxima Até uma próxima Obrigado Tchau 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 A saudade é uma constante na forma de vida do assunto Tchau 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 Tchau